Giga, o que você come? Eu falo, eu como um pacote de macarrão e um quilo de frango por refeição. Ele falou assim, como você come de tudo na quantidade absurda e ganha músculo? Eu cheiro a comida e engordo dois quilos. Fala o segredo do monstro. O segredo está no treinamento, né? Você tem que treinar apropriadamente para aquilo que você come. Entendeu? Se você não fizer um treino de hipertrofia adequado, essa comida vai virar gordura. Entendeu? Giga, foi engraçado uma vez o seguinte. Você lembra? Eu e o Giga, o Giga fez uma gravação aonde ele comeu uma caixa de Nescau Ball com um litro de leite. Uma caixa de Nescau Ball com um litro de leite e não sei quantos scoop de whey. Legal. Aí, chega eu e o Giga para treinar, para gravar. Chegamos na academia, veio um cara e falou assim, Renato, o Giga vai estar aí? Ele vai. Pô, o cara, preciso falar com ele. Ele falou, tá bom. Ele chegou para o Giga e falou, Giga, preciso de uma ajuda sua. Como você consegue comer uma caixa de Nescau Ball com leite e iogurte? Eu estou passando mal. É a terceira dieta consecutiva que eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Pessoal, uma dica. Não é comendo como o Fábio Giga que você vai ficar do tamanho do Fábio Giga, entendeu? Existem alguns fatores chamados genética e tempo de treino que vai fazer. Não é comendo demais. Conta a história do macarrão e do frango do Stronda. Ali, a Cris foi pior, velho. Primeiro vídeo que o Stronda me chamou para fazer com ele na fábrica de monstros, logo que eu comecei. Ele falou, Giga, vou te fazer uma pergunta. Você vai falar que você come um pacote de macarrão e um quilo de frango por refeição. Eu falei, beleza. Giga, o que você come? Ele falou, eu como um pacote de macarrão e um quilo de frango por refeição. Beleza, o vídeo foi para o ar, mano, onde eu ia, os caras vinha, feira essas coisas. Mano, eu tentei comer lá um pacote de macarrão e um quilo de frango na refeição. Mano, eu não consigo, velho. Como que você faz? Léo, filha da mãe. É fogo, velho.